Ninguém pode medir o nosso fanatismo e não pode enxergar a grandeza dos nossos ídolos. Eles nunca entenderão nosso orgulho. Nossa casa é nosso templo. A nossa raça você vê dentro e fora do gramado. Na arquibancada somos mais de 8 milhões, cantando, vibrando, torcendo, jogando com o time. E juntos nós somos imbatíveis. Nós somos loucos. Somos Cruzeiro. É, o Cruzeiro já tem uma posição do Real Madrid de que se o Cruzeiro conseguir pagar o salário todo, ele pode ficar mais um ano. Mas o Cruzeiro fez uma proposta oficial hoje ao Real Madrid. O procurador dele esteve aqui amanhã, hoje pela manhã, e nós enviamos para o Real Madrid o Cruzeiro pagando 50% do salário. A gente acredita que vai ter um final feliz. E pior das hipóteses, a gente quer fazer um trabalho para que ele fique até dezembro. Vamos tentar um ano. O Real Madrid já acordou que ele fique um ano o Cruzeiro pagando o salário. Mas se isso não for possível, o Cruzeiro vai tentar segurá-lo até dezembro, porque a gente tem aí essas competições importantes. E a gente entende, né, todos nós entendemos que é importante ter um jogador nesse momento. Qual que é a situação? O Cruzeiro de fato teve proposta pelo Arrascaeta e chegou a recusar? Não, até o momento não chegou nenhuma proposta oficial. O que existe são sondagens. Vários empresários ligam e perguntam o valor. O Cruzeiro informa que da nossa parte é o valor da multa. Porque quando você não quer vender um jogador, o jogador sai se a multa for paga, que é o caso do Dedé. O Dedé, eles estão falando aí que tem um contrato que o Dedé pode sair por 15 milhões de euros, mas esse contrato, ele valia até abril de 2017. Eu troco o documento em mãos aqui, vou repassar pra vocês. Então, o que a gente divulga e fala é a verdade. A gente não tem que inventar proposta. Então, no caso do Arrascaeta, não chegou nada oficial. O caso do Dedé, realmente, o Lyon, ele acompanhou quatro jogos do Cruzeiro. O Marcelo Dijian, ele trabalhou, foi representante do Lyon. Então, eles tiveram, conversaram, e eu ainda brinquei com o Dijian. Falei, fala pra ele não vir, que vai gastar a passagem, que o Cruzeiro vai vender. E a questão de ter uma multa num contrato particular com os antigos investidores, quando, aliás, os investidores que trouxeram, bancou a vinda do Dedé para o Cruzeiro, o Cruzeiro vai ter que arrumar um meio jurídico de resolver isso com a ação. Porque, pela parte jurídica, hoje, quando o contrato vence, mesmo tendo informado a FIFA, isso não pode mais, pela nova lei. Então, a gente tem aqui toda a documentação. O Cruzeiro quer criar alguma alternativa dentro da lei, para caso amanhã alguém pague a multa do Dedé. A multa real dele é 160 milhões de reais, tanto para o Brasil como para o exterior. É diferente dos outros atletas, que a multa é um valor para o Brasil. E outra para o exterior. A do Dedé, não. Ela vale também para o exterior, 160 milhões de reais. Mas, eu conversei longamente agora de cedo, o empresário do Dedé me ligou, que ele também recebeu outras sondagens. E eu disse a ele, o Cruzeiro não quer vender o atleta. Se pagarem a multa e o atleta quiser ir embora, aí não é problema do Cruzeiro. Que é o que a gente explicou aqui, né? Quando pagar a multa e o atleta quer ir, eles depositam o dinheiro via a federação e o jogador pode ir embora. Mas eu acredito que o Dedé não vai querer ir embora, até porque ele é o jogador mais valorizado nosso, é o nosso líder. E hoje, dentro de campo, também é um dos melhores jogadores nossos. Então, a intenção do Cruzeiro, no momento, não é vender, e sim contratar. Eu tive uma reunião longa com o ano, antes desse recesso de 10 dias, e a gente chegou à conclusão que reforços, só se fosse realmente reforços, você não trazer um jogador para enchar o grupo. E para trazer um jogador que faça a diferença hoje no plantel do Cruzeiro, não é de uma noite para o dia. O Cruzeiro está, sim, com negociações em andamento. São negociações muito difíceis, mas que podem dar certo. Mas nesse momento, não podemos falar nome, porque atrapalharia. Eu tenho um amigo muito incomum na Europa, que é muito amigo do presidente do Real Madrid. E, junto a isso, a vontade do atleta é permanecer no Cruzeiro. Então, eu diria que o final, pelo menos até dezembro, vai ser feliz. O interesse nosso, que é deixar claro para o torcedor, é só comprar, não é vender. O Cruzeiro não é banco. Então, o Cruzeiro quer só comprar e sempre está fazendo um time forte. Um jogador ou outro sair, vai depender do atleta. No caso do Arrascaeta, o Cruzeiro só vende pela multa. Mas se o Arrascaeta chegar aqui, encostar no canto e falar que não quer jogar, coisa que eu não acredito, que eu tenha conversado com ele, e ele está empolgado com a volta do Cruzeiro agora. Então, o Cruzeiro não tem esse interesse em vender. E aí O Cruzeiro não tem esse interesse em vender. E aí O Cruzeiro não tem esse interesse em vender. E aí O Cruzeiro não tem esse interesse em vender. E aí O Cruzeiro não tem esse interesse em vender. O Cruzeiro não tem esse interesse em vender.